Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre esses quatro cartões. Qual deles levam vantagem? Qual é o número 1? Qual é o número 2? Qual é o número 3? Qual que é o número 4? Desses quatro cartões, quais deles têm vantagem? E aí nós vamos comparar esses quatro cartões aqui que estão na boca do povo. E só lembrando vocês que nós já estamos aqui esse ano completando quase sete anos de canal juntos com vocês pelo YouTube. E o nosso blog esse ano completa também um ano de vida. E o nosso Instagram juntamente com o nosso canal Sete Anos de Vida. Pessoal, vamos então a comparação sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos começar então pelo Nubank. Esse aqui é o Mastercard Black Ultravioleta. É o cartão do Nubank. Esse cartão é feito de metal, é um luxo só. Atrás do cartão vem escrito Mastercard, é o símbolo do Mastercard, o novo Black. O contato e o nome Ultravioleta e na frente apenas esse modelo de cartão. O cartão tem anuidade de 12 parcelas de R$ 49,00, mas você pode isentar anuidade por gastos ou investimento. Gastando R$ 5.000 por mês, você não paga anuidade ou tendo R$ 50.000 com o Nubank, também não paga anuidade. Tem direito a um cartão adicional neste momento pelo Mastercard Black Ultravioleta do Nubank. Cashback de 1%, esse cashback ele vai mantendo na conta, né? Então conforme você vai deixando dinheiro na conta, ele vai crescendo, podendo chegar até 200% do CDI. Você também pode trocar os pontos em cashback, transformando em milhas para Smiles. Então você pode trocar os cashbacks que você tem por milhas pela Smiles através do Nubank. Ele te dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3. Sala VIP 1 e Sala VIP Express da Mastercard. Ele não tem lounge que grátis, tampouco o Priority Pass. Portanto, os benefícios da bandeira são os principais do cartão Ultravioleta do Nubank. Em seguida nós temos aqui o Jeep Mastercard Black. Eu achava que o Jeep poderia ter vindo de metal também. Mas ele veio nesse conceito aqui com esse símbolo da Mastercard. Talvez por ele ter sido feito de plástico reciclado, né? Eles quiseram manter o cartão nesse conceito aqui, emitido pelo Banco Feeds, né? O Jeep Card Mastercard Black, ele tem anuidade 12 parcelas de R$100,00 e isenta anuidade através de gastos mensais. Gastando R$12.000 a R$14.999,99, você isenta 50% da anuidade do cartão. E gastos iguais ou superiores a R$15.000, isenta 100% da anuidade. Anuidade 12 parcelas de R$100.200,00. Você também pode solicitar os cartões adicionais, no entanto, os adicionais não têm isenção, nem por gasto, nem por investimento. Vai pagar 12 parcelas de R$100.200,00 para cada adicional que você contratar. 4 acessos da sala VIP do Lounge Key, por ano, para cada cartão. Os adicionais não têm direito a 4 acessos ao Lounge Key. E limitado a sala VIP da Mastercard Black 1 e a sala VIP Express também. Os maiores benefícios estão pela bandeira, no entanto, esse cartão, por enquanto, é você comprando no Concierge da United, eles te dão o status match point para o nível gold, tá? Da United, através desse cartão, ligando na Concierge, ligando no Concierge da United. E também, a cada R$1,00, você ganha dois Jeep Points, que pode ser trocado por cashback na fatura, tá? Então, os benefícios deles são, a cada R$1,00, dois pontos, que esses pontos se transformam em cashback na fatura, através dos Jeep Points. Não há possibilidade de trocar os pontos por outros produtos, por enquanto, na Jeep Cars, tá certo? Depois nós temos aqui o C6 Bank Carbon Mastercard Black. Ele é um cartão também muito top do C6 Bank. São várias cores que você pode escolher. Aqui é o chumbo, né? Lindo esse cartão, acho bonitão. Top, parece metal, né? Tão bonito que ele é esse cartão do C6 Bank. Aqui o C6 Bank tem anuidade também, 12 parcelas de R$85,00. Porém, você isenta com várias opções. Gastos mensais. Você gastando R$4.000 a R$7.999,00, você isenta 50%. R$8.000,00 ou mais, isenta 100%. Tendo R$50.000,00 investido no C6 Bank, você isenta 100%. Trocando os pontos que gera no cartão, 2,5 pontos por cada dólar gasto. Você também pode abater na fatura o cashback, transformar os pontos em cashback e abater na fatura. Ou trocar pontos por isenção de anuidade também. Na fatura são as possibilidades com o C6 Bank. A pontuação é 2,5 pontos que nunca expiram átomos. E você também pode transformar esses pontos em cashback, caso queira. Pode trocar os pontos para os parceiros Latam, Azul, Smiles. Pode mandar também para a Livelo. Pode trocar por outros produtos dentro do shopping. Inclusive vender os pontos para o C6 Bank, que eles acabam comprando os pontos. Até comprar pontos, você pode comprar no C6 também. Ele te dá 4 acessos ao Lounge Key por cartão. Ou seja, são 6 cartões adicionais grátis. Com cada cartão, 4 acessos ao Lounge Key, mais o titular. Ou seja, ele tem grandes benefícios esse cartão. Além disso, o cartão Black, ele também te dá a possibilidade. Você tem uma conta global, sem tarifa nenhuma internacional. E também recebe a tag de pedágios grátis. Além de todos os benefícios pela bandeira Mastercard Black. Este é o C6 Bank. E por fim, nós temos aqui a Caixa Econômica Federal. O Mastercard Black da Caixa. Esse cartão da Caixa tem 2 acessos ao Lounge Key. E também acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black. Esse cartão, ele te dá aí também acesso ilimitado ao Mastercard Black 1 e Express. Também, você pode contratar 2 cartões adicionais grátis junto ao cartão da Caixa Black. A anuidade do cartão é R$ 921,00 em 12 parcelas. De R$ 76,75. Na aquisição do cartão, você ganha 4 mil pontos bônus no programa da Caixa. E você pode transferir para os programas parceiros da Caixa. Por exemplo, TudoAzul, Latam, Smiles, TAC e Dots também. A pontuação do cartão é 2,1 pontos por cada dólar gasto. Ou seja, você tem um cartão top da Caixa Econômica também com esses benefícios. Principalmente com a pontuação e também na transferência para a Latam, Azul, Smiles e TAC. E além de você também poder fazer os pontos como o do C6 Bank e dobrarem. Em uma promoção bonificada, transfira os pontos para os parceiros. E pode chegar até 100% no dobra os pontos desses cartões. Bem, os principais benefícios dos cartões são esses que eu acabei de falar para vocês. Então, logicamente, por tudo que eu falei em primeiro lugar, logicamente que fica por conta do C6 Bank. O C6 Bank é o melhor cartão desses quatro cartões. Em segundo lugar, nós ficamos por conta da Caixa Econômica Federal como o segundo melhor cartão de crédito da Caixa com os benefícios que eu acabei de falar para vocês. Como porque pontos é o melhor cashback. E no caso aqui, teria também acesso a VIP grátis do Lounge Key. E você vai conseguir isentar a unidade da Caixa. Entrando em contato com a central, praticamente todo mundo consegue um descontinho na isenção. Agora, o páreo está pesado aqui. No entanto, o Jeep também levaria vantagem. No porquê, ele te daria a cada um dólar, dois pontos Jeep Points que transforma em cashback na fatura. E mais quatro acessos aqui ao Lounge Key, também de graça para com seus clientes. Além de poder isentar a unidade por gastos mensais, 50% ou 100%. Apesar do valor ser alto para gastar com o Jeep, quem pede um cartão Jeep Card, geralmente é um fã da Jeep, uma pessoa que curte o programa da Jeep Points. Então, teoricamente, gastaria o valor para poder não pagar a unidade. E por fim, o Nubank, ele é um cartão com cashback, como o Jeep Points. O Jeep transforma os pontos em cashback. No entanto, o Jeep promete logo, logo, transformar aí os pontos também para produtos e parceiros. No caso, Latam, Azul e tal. E o Nubank, 1% de cashback, com anuidade que isenta também o investimento. Portanto, está aí para vocês os quatro cartões da Mastercard Black. O que eles têm em comum? Todos podem entrar na sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 Express, lá em Guarulhos. Se o cartão tem adicional, os adicionais entram também grátis nas salas VIPs da Mastercard Black. Então, no caso, o C6 Bank tem seis adicionais, mais titular. O Caixa Econômica, você pode contratar quantos cartões você quiser. No caso, dois seriam gratuitos. O da Jeep pode contratar quantos cartões você quiser. No entanto, paga a unidade. O Nubank pode contratar um cartão adicional apenas. Ou seja, somente você e mais uma pessoa que tiver aluno no Nubank poderia acessar a sala VIP. No Jeep, quantas pessoas você quiser, com um cartão mais adicionais. O C6 Bank e a Caixa Econômica, a mesma coisa. Logicamente, você não vai pedir cartão do Jeep por causa da anuidade ser R$ 1.200. No Nubank, só apenas um cartão. Você poderia contratar normalmente. O da Caixa, apenas dois. E o C6 Bank, seis. Então, o ranking ficaria C6 Bank em primeiro, Caixa em segundo, Jeep em terceiro e Nubank em quarto lugar. Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Leão Dias, um grande abraço. Arthur Fagundes, um grande abraço. Ricardo Nizete, um grande abraço. Jackson Nascimento, um grande abraço. Franklin Tinoco, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.